Música Olá turma, eu estou brincando agora de inglês vai ficar com vocês, dando geografia, disciplina de geografia, e hoje o assunto que nós iremos abordar, aprender um pouco mais, é sobre como se formou o povo brasileiro, você já deve ter percebido que o povo brasileiro ele tem várias características, várias cores né, não existe só o branco, não existe só o preto, não existe só o ouro, não existe só o moreno, é isso, então tudo isso aí a gente deve, a formação do povo brasileiro, quer dizer, a miscigenação, e o que vem a ser miscigenação? São o encontro de diferentes povos, de diferentes raças Assim que o Brasil foi colonizado, as primeiras pessoas que foram encontradas aqui no nosso país, que eu trouxe até essa imagem aqui para vocês verem, foi os índios, está aqui os portugueses e está aqui os índios Primeiro contatos, primeiro contatos entre portugueses e índios, ali já começou uma mistura de raças né, logo depois vieram os africanos, que foram os escravos Os portugueses e os portugueses e os portugueses e os portugueses tentaram colonizar os índios, fazer com que eles trabalhassem para ele, mas só que não foi uma ideia muito vaga, não foi muito certa né, porque os índios, por ter uma cultura diferente, diferente, eles eram independentes, eles eram parte da natureza, eles não se adaptaram A ordem, a ordem, a ordem, a ordem, a ordem, foi o que aconteceu, aí um certo tempo precisava de pessoas para trabalhar, foi que eles tiveram, trouxeram os negros africanos da África Esses negros vinham para cá trabalhar, vieram para cá trabalhar, mais um povo diferente, já tem portugueses, indígenas e os africanos Olha aí como é a diferença, viu? A cultura deles para a cultura do homem branco Olha os portugueses Os imigrantes são imigrantes, são pessoas que se deslocam do seu país para outro país né Os nossos aqui, os imigrantes que aqui chegaram no Brasil, eram praticamente todos da Europa Do continente europeu né, eles ajudaram no processo de formação do povo brasileiro Em 1500, na terra que atualmente corresponde ao Brasil, existia gente, em torno de 2 a 5 milhões de indígenas nessa terra A medida que foi acontecendo o contato entre os portugueses e indígenas, os índios Foi acontecendo o que? Eles foram já diminuindo Aí vocês me dizem assim, mas por que eles foram diminuindo? Porque esses povos, os povos indígenas, eles não tinham doenças, eles viviam em contato na natureza Eles faziam parte da natureza Aí eles começaram a contar doenças do homem branco Começaram a brigar entre eles E tudo isso daí foram acabando Hoje, hoje, de acordo com os dados estatísticos, existe mais ou menos 897 mil pessoas indígenas Olha aí a diferença De 2 a 5 milhões para 897 mil, muito pouco né Pois é isso que aconteceu com os indígenas Os colonizadores portugueses Essa colonização portuguesa chegou aqui no início do século XVI Aqui eles encontraram os indígenas, o que eles foram fazer? Tentaram com que os índios fossem trabalhar para eles Como eu já falei nesse mês da aula, só que não Eles não aceitaram muito bem isso O que eles faziam? Eles fazem em troca, gente Aí os índios eram assim, ingênuos O que eles faziam? Pegavam espelho, pedra, pente e trocavam Olha, se tu trabalhar com narivagem mesmo, né? Se tu trabalhar comigo, você irá ganhar esse espelho Gente, os índios se encantaram com o espelho Porque ele nunca tinha um bicho Aí foram trabalhar, só que com o peito O índio se revoltou Não quis mais fazer parte daquele arco Aí começou a briga Para que eles queriam que os índios trabalhassem para eles? Para explorar a nossa principal riqueza Que era o pau-brasil, o ouro E também desenvolver algumas atividades econômicas Como agricultura e até o parque O índio Ele vivia basicamente do que ele plantava Ele folhia Ele plantava, ele folhia, né? Ele não tinha ninguém para mandar eles fazerem as coisas Eles faziam por necessidade Eles plantavam para comer, criavam para também se alimentar Não tinha a ambição que o homem branco tem De ganhar dinheiro Eles não tinham isso Aí foi na época que eles começaram a se revoltar Mais ou menos entre o século XVI e XIX Cerca de 4 milhões de africanos Que vieram lá da África Vieram para trabalhar no Brasil em situação escrava Gente, vocês não imaginam o tanto que essas pessoas sofriam Eles pegavam eles lá no laço Eles andavam ali, os negros lá Tinha negros lá que era pequeno Mas só no mundo branco Se acha mais importante Porque pegavam eles no laço Trouxeram Trouxeram para o Brasil em navios Chamados navios negrinos Eles sofriam todos os tipos de maltrato dentro desse navio Muitos chegavam a morrer Porque o navio pequeno O espaço que eles tinham era pequeno Eles ficavam todos manuculados E ali eles pegavam doença Rio de ponto, rio de sede De tudo que vocês imaginavam Porque eles sofriam para chegar aqui Os que chegavam aqui Eles eram colocados em penhas Para ser comprados pelos grandes fazendeiros naquela época Para trabalhar na sua favor assim naquele tempo Era o café e a cana de açúcar E uns e as minas de outro O que é que acontecia? Muitos negros, muitos negros Se revoltaram também E formaram as comunidades quilombolas Que são chamados quilombos O que é quilombos? Quilombos é o lugar para onde os negros Eles fugiam daquela situação de escravidão De estorbimento E lá eles formavam a sua comunidade Lá eles iam viver Tudo com os seus Com os outros escravos Que já tinham fugido E formavam a sua comunidade quilombos O quilombos mais famoso Foi o quilombos de Palmares E o seu líder era o zumbi Que é conhecido o zumbi dos Palmares Não tinha E eles foram lá para esse lugar Lá eles eram escravos fugitivos Mas lá gente, eles cultivavam a cultura deles A dança, a comida, o vestuário Tudo da raça dele Da raça negra Da raça africana Tá Hoje ainda existem comunidades quilombolas Esparadas pelo Brasil São mais ou menos 3.300 comunidades quilombolas Inclusive aqui na nossa cidade Parnaíba Existem relatos que tem uma comunidade quilombola Daí aqueles escravos que fugiram? Não Não Aqueles escravos que fugiram já morreram Mas a cultura, a família deles Foram índios e eles vivem em quilombos Aqui na nossa cidade Há relato que existe uma comunidade quilombola Então se perguntaram para vocês quilombola Quilombola é para onde os negros fugiam E formavam uma comunidade Outros povos imigrantes que chegaram aqui no nosso país Portugueses 31% Ingleses Italianos 30% Espanhóis 13% É Japoneses 4,5% E alemães 4% Esses daqui são assim A nossa cultura 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 É formada basicamente no Brasil Portugueses Italianos Espanhóis Japoneses E alemães Além dos povos indígenas E dos africanos Que eram os negros Esses daqui são chamados povos imigrantes Porque vieram de outros países para trabalhar no nosso país Hoje Conta-se que aproximadamente o nosso país tenha 4 milhões de pessoas de outros países E essas pessoas contribuem para a nossa cultura Por exemplo, no mês passado A gente era para ter festejado a festa junina Ai, mas as festas juninas É da nossa cultura? Não As festas juninas é uma festa francesa Vem da França Então isso é uma cultura que a gente já absorveu O samba O samba é bonito O burra meu boi Tudo isso aí, gente Foi culturas que veio de outros povos E nós absorvemos e formamos a nossa população brasileira Então quer dizer que o Brasil Ele tem várias raças Raças, várias misturas De cores, de creme, de dança De tudo que vocês imaginaram O nosso Brasil é um país muito rico de cultura Eles contribuíram Para a nossa cultura Essas pessoas Nós exercitamos os atos De dormir em rede Nós dormimos em rede Por quê? Estar sozinho, né? É... Gostamos de pizza Ai, quem que não gosta de uma pizza? Quem que foi que trouxe? Os italianos, né? Afeijoada O africano Então tudo isso daí são culturas Que ele é o de outros povos Pobres Tem até algumas palavras, gente Que é do uso africano Como banana Cubá E samba Dos portugueses Nós herdamos a língua portuguesa Palavra em todo o país, né? A gente não... O português Nós falamos hoje Hoje a gente entrou no português Embora tem algumas palavras Que eles falam diferente da nós Aqui eu trouxe aqui Só para terminar a nossa aula A formação Olha aí como o nosso país é lindo Tem japonês Tem indígena Tem alemão Tem negro Né? Então É um país Muito De diversas culturas Então Por que a gente está falando isso? Que é um país Que basicamente Não poderia haver o preconceito Entre raças, né? Porque nós não somos só uma raça Nós somos várias raças Nós temos várias misturas Culturas diferentes E é isso que faz o nosso país ser tão lindo A diversidade de cultura, né? Espero que vocês tenham entendido Vai ficar para vocês saberem A página 296 E a 297 Do livro de geografia Módulo 2 Entendeu? Espero que vocês tenham entendido Até a próxima aula, tá? Beijos